Olha, aí cresceu o número de pequenos empreendedores em 2021 em Sergipe, 2020, melhor dizendo. A pandemia incentivou o aumento nos registros de pessoas que buscaram abrir o próprio negócio. Eric não imaginava que o curso de barbeiro que realizou há dois anos mudaria sua vida. O sergipano trabalhava como operador de guindaste no estado de São Paulo e acabou sendo vítima das demissões causadas pela pandemia. Agora, ele comemora um mês como empreendedor individual. Estou satisfeito que hoje tenho minha empresa, minha microempresa. Tenho pago meu INSS para contribuir minha aposentadoria. A história do Eric se encaixa perfeitamente quando a gente destaca essa realidade em dados. Números do Ministério da Edoeconomia mostraram que de janeiro a novembro do ano passado, mais de 5 mil postos de trabalho foram fechados. Daí, mais pessoas procuram abrir o próprio negócio. Aqui no estado, esse crescimento foi de 37%. Em Sergipe, mais de 14 mil pessoas se formalizaram como MEI em 2020. As atividades que concentram o maior número de profissionais são as de comércio vestuário, com 6.340, em seguida dos salões de beleza e barbearia, com 5.983, promotor de vendas apresentou 2.664 e, por último, lanchonetes, com 2.191 profissionais. O MEI é a opção hoje mais viável para a abertura de um negócio, visto que, através do MEI, ele vai ter os benefícios, principalmente o benefício de estar fazendo a sua contribuição para o INSS, ou seja, vai ter a cobertura do INSS. Além disso, vai ter o CNPJ, que vai fazer com que a empresa dele seja reconhecida no mercado como uma empresa. Ainda segundo o analista, esses números podem aumentar neste ano. A tendência é que continue a aumentar, pois o crescimento da economia, como nós estamos percebendo, será lento. Mais pessoas, provavelmente, poderão ficar desempregadas e aí vão ter que ter outras alternativas de renda, vão ter que abrir novos negócios. Além do que, várias pessoas estão aproveitando as oportunidades existentes que surgiram com a pandemia. E aí